O Rio Grande do Sul Essa do Rio Grande do Sul Vou ler pra vocês Olha só Tá comentando essa carta aqui Lintinha que a gente recebeu Que é da Lauren Silva da Silva Que mora numa cidade Chamada Alvorada E a cidade fica no Rio Grande do Sul E ela diz Ai O meu sonho Do fundo do meu coração É conhecer vocês Que bonitinha Ai que linda Principalmente Adoro a teia Eu adoro todos E espero conhecer um dia Beijão Ai Lauren Um beijo pra você também Dois Que linda Agora olha esse desenho Tudo de bom Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É esse desenho Que a Lauren fez Ela conseguiu fazer tudo Com muitos quadratinhos E tem as retas Nossa é verdade Nossa A Lauren vai ficar fascinado Com essa técnica Olha quadratinho Até a bolinha Virou quadratinho Nossa é bem bolado Praticamente ela fez o desenho Dá pra fazer um desenho assim Usando uma régua Pode ser Pode ser Uau Boa ideia Gostei Gostei Bacana hein Tem mais Tem mais E você aparece aqui também Eu vou mostrar Essa carta Quem mandou foi Você Lívia da Silva Que é de São Paulo USP A Lívia diz assim Oi Eu me chamo Lívia Tenho nove anos E gosto da Doroteia Papapapá Que linda E diz assim E gosto também do Ludovico Gol É Ludovico gol Manda um beijo para mim Não um beijo não Vamos mandar dois Pode Pode Um dois três e Eu ia mandar dois A gente mandou três Bom guarda Divide com seus amigos E põe na geladeira Que conserva mais Olha aqui temos os desenhos Lindos que ela mandou Tadá Aqui estamos Eu e a minha irmã E o Quelônio Lendo uma linda história Sobre o morro Que linda E eu estou vestida de rosa Não só isso Veja Aqui ela te mandou Um mundo rosa Um mundo rosa Eu acho exagero Eu acho que o mundo Pode ter muitas cores É rosa Que linda É rosa Mas é Eu posso ver? Pode Com as mãos? Com as mãos Pode gostar Mas sim amassar Muito obrigado E daqui a pouco A gente volta Mata já Gostar sem amassar Mas é ruim Eu sei Gostar sem amassar Mas sem amassar Algum inteiro Eu chamo de botão Obrigado.